Desculpe Me abrace Diga-me o meu nome Diga que você me quer Sinto o pulso de todos os tempos Comigo Sinto o barato de ser ser humano Comigo Até quando Eu não sei Desculpe Mas eu vou me fechar Não sou perfeito Nem mesmo você é Me abrace Diga-me o meu nome Diga que você me quer Sinto o pulso de todos os tempos Comigo Sinto o pulso de todos os tempos Comigo Eu não sei 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 que você é Eu não sei